Aí é pai e filho, Alonso, e Cisô. Antes aprendi com ele, hoje ele aprende comigo. Eu vim no primeiro artigo cantando verso de gado Fazendo rimas bonitas, com repente improvisado Faça melhor de que eu, quero ouvir um verso seu Falando em cavalo e gado Cisô sou aposentado, que já puxou pra idade No tempo que era novo e tinha velocidade Cantava igualmente a eu E hoje com o filho seu ainda dá continuidade A minha prosperidade foi fazer verso bem feito Eu faço rima bonita, verso bom eu aproveito E só posso deixar perdido aquele que não tem jeito O que faz é bem feito, pra hoje tem o agosto E o seu filho Alonsoa pisando em seu mocotó E Cisô zoa cantando, seu filho lhe acompanhando Ele diz eu não tô só Gosto de jogar bozó na poesia e na rima Fazer verso improvisado, essa é minha doutrina Sabe que eu sou Cisô zoa, eu me dedico às pessoas É essa minha colina A tradição nordestina dos zoos em um repente Que canta muito estulada do tempo de antigamente Hoje eu já tô consagrado, que aprendi no passado Quero jogar no presente O que eu fui antigamente, eu hoje não sou jamais O que eu fui mais bonita, poeta bom ainda faz Mas as minhas poesias são a estrela que brilha Demonstrando meu cartaz Hoje se sobra, peço da minha faça Canta do jeito que eu canto, sem faltar nenhum pedaço Diz do jeito que eu digo, para agradar cada amigo Que pisa nesse terraço Deixa eu voar o bagaço e a poeira rolando Que verso da minha boca sempre sai improvisando E poeta crava na mente, pra ouvir o meu repente E sai logo decorando Viz Zé Marceno falando, sei que agora a coisa vai Eu sou fã de Alonzoa, poeta que a rima sai E disse o amigo meu, tudo que ele aprendeu Eu vi que foi com seu pai Sempre honra seu cartaz na estrança da energia Faz um repente bonito, se destaca em poesia Fazendo verso de gado Com repente improvisado Do jeito que eu fazia